Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal da Multipesca Saímos agora 5h20 da manhã Estamos saindo para dar uma pescada aqui Balneário Barra do Sul E o meu sobrinho Vitor Skayaks aqui já em cima do carro E vamos ver se a gente consegue enganar um robalinho Vamos ver como é que vai ser aí, tá bom? Depois a gente tá mostrando pra vocês Vamos ver se a gente tá mostrando pra vocês Não é grande não, é só porque é força de maré né? É pesada, vamos largar esse bichinho aí E vamos que vamos Levinha bonitinho aí ó Vamos largar Ei, ei Ai, de novo aqui Bem aqui, bem ali ó Não vai ser burro que nem eu Vem aí, não vai ser burro que nem eu Não precisa nem botar a mão nele, é daquele educadinho Olha ali Olha que bom Aqui depois que tu pega os pontos tu não sai mais de pegar o ponto, ter âncora, ter tudo Vem cá safadinho Jig da Cromer Jig Vamos lá pesadinho Vou dar uma bem curtinha agora por cima da tua aí agora Pra ver se eles não estão aqui coladinho É difícil Para achar o bicho de cara né Vitor Quando eu falei que a bateria estava carregada eu fiquei com medo Aqui pertinho Vitor Aqui pertinho O ar é snook própria Aqui pertinho Bem pertinho que tu jogou? Bateu já? Não Pode jogar daqui a cima Não pode... Não capaz cara Pode jogar vou ficar por cima Tu bate em cima da tua linha Vamos lá 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 E aí, ó lá o Vitão. Lá o Vitão. Aí, minha vaga. Levanta aí, Vitão. Aqui, ó. Levanta pra turma, vê. Se ligou onde é que é a maldade? Aí. Aí, rapaziada. Lá com o bicho aí, Vitão. Ah, aí. Jiu-jiu. Ó, tô no bicho. E aí, ó. E aí, ó. Eita, rapaziada, oita coisa, o desgracinha do banana, osmento safado, eu achei que era um peixe bom, me lasquei. Olha lá, o Vitão acertou mais um. Olha lá, mostra aqui, mostra aí a viagem, a empiezada, mais um. Vamos lá, Gubi. Para frente aqui? Para frente? Assim? Aqui, olha. Olha lá, mostra lá. Quem é ali mesmo, sou eu. Tem o tratador aí já. É, tem o tratador. Aqui assim, tem que jogar aqui. Opa! Opa! Tá bom? Opa! Opa, Vitão! Opa! É? Olha lá, né tio? Eu dei uma afluxadinha agora, porque eu vi. Ah não! Ah não! Um bananão! Um limoso! Que feio esse peixe, né cara? Não! Feio! Como ele... Ah, por isso ele veio de lado! Que bicho nujento! Ele vai para o inverso ali. Opa! Não! Aqui é peva! Eu acho que pela... Pela paulada que deu de sugar! É! Pervaço ou louco? É! É! Não, não é pevaço, não! É um pevaço! Não! É um peva bonito comparável com a peça? É! Faz sentido velhinho cantar um peixe ali! Pou, bicho atentado! O que é esse? É um peixe! É um peixe! É um peixe! É um peixe! Demorou, mas acertamos o peixe, né Victor? Ó! E vamos que vamos! Piezada! Barra do Sul! O peixe começou a ficar na atividade agora. Vamos ver que bicho vai dar! E vamos que vamos! Um peixe! É um peixe! É um peixe! É um peixe! É um peixe! Cara, aqui é o ponte, mano, botando o preto pra cá, ó, é, subimos por fora e voltamos, ó, não é? Ah, adivinha, adivinha, cara, se eu devia falar de vila em cima d'água, mano, atrás da isca, na tua? Não, e ainda, só que faltava, ele ia comer a minha isca Vamos passar e vamos ficar dando voltinha aqui, Vitor, o que tu diz? Vitor, o que tu pegou? Opa! Ó, a snookzinha abençoada Opa, pervado Aí, piazada, coisa linda, ó, vamos margar ele e vamos pra outro Muito peixe Bom peixe, Vitor Eu acho que é Olha o banana Olha o bananinha daquele Acaranha, Vitor Ó, uma caranhinha Caranhinha Vai esconder? Não, não, vai pra água Caranhinha? É Dá, isso, isso Aí, piazada Caranhinha Caranhinha bonitinha Vamos largar ela aqui, ó Olha aqui Isso dá tão grande, né, cara? Isso dá muito grande, né? Porra que paulaço Eu falei, pode ser um bananinha, né? Estou bem no pé dessa coisa aqui Estou bem no pé dessa coisa aqui No shedzinho Tenho Tenho Quer uma cerveja? Não, obrigado, meu amigo Obrigado, obrigado Obrigado, querido Ele não bebe Aquela corzinha malvada, né? Aquela rada, aquela... A minha foi pro qual? Levou junto? Só a mim Porra, pensei que era um menenero Ah, Vitor Eu ia falar contigo Ela e tal Não, não, não tem o sonar É? Ela é mais funda Ah O balo Nós pegamos aqui na frente Aqui na... Depois do barco ali Tem um senhor Que joga uns negócios ali Ali Aqui, ó É, mas Eu acho que é aquele... Aquele bananinha Que não pode ser tão... Olha o tamanho Ai, meu Deus Aquele banana Eu nunca vi tanto, né? Vitor 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 Mas andame Olha aqui, assim Como ele pegou Deu uma bordoada Deu uma bordoada Vamos ver T кан Muhola Vitor Poxa, que coisa linda, porra, um pedro, olha o tamanho, ih, tem um passagem lá, bicho, peraí, peraí, olha o tamanho, olha o tamanho da máquina, olha que coisa linda, peraço, olha na boca do bicho, Vitor, que porrada que deu, olha só o tamanho da máquina, vamos largar o bicho agora, vai lá, vai lá piazão, vai. Rapaziada, dia de muito frio, eu estaria se encerrando aqui na Barra do Sul, mas conhecendo algum ponto, porque não temos muita experiência aqui nesse local, mas foi legal, foi divertido, deu para brincar, saiu um pevão grande, agora vamos que vamos. Oi? E aí 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 E aí